Oi, pra mais um vídeo, como eu comentei no anterior, eu vou falar um pouquinho sobre as revistinhas que eu recebi. Essa aqui foi a primeira que eu recebi no DP, quando eu descobri que eu tava grávida. Você tem, recebe esse formuláriozinho aqui na revistinha, que ele te dá direito algumas sacolinhas assim, com vouchers, brindes, que a gestante tem direito. Esse aqui eu ganhei lá com a Midwife, no dia da consulta com ela, então também é a mesma coisa. Esse da Emma's Diary, eu até tenho o primeiro, é uma sacolinha assim, eu já abri, vem uma sacolinha assim, com algumas coisinhas dentro. Vou mostrar pra vocês o que que vem. Eles dão assim ó, amostrinha de creme pra antistria, fraldinhas, aí cremes, assim, alguns vouchers de desconto, que você compra, ganha valores de... Você ganha desconto também, aí aqui vem novos formulários pra você se cadastrar, pra participar do programa de pontuação, da farmácia e tudo mais que eles têm. Alguns informativos, tem também aqui... Você se registra no site deles e você ganha até 100 libras de voucher na Argus. Então, se você quer comprar, às vezes, o carrinho, ou quer comprar um, sei lá, um pack de mamadeira. Voltem a eles têm, assim, alguns descontos que você consegue aplicar. Ele vem também em outros vouchers de mercado, enfim. Aqui a amostra de absorvente. É bem legalzinho, assim, porque é de graça, né? Eu achei bem isso, bem legal. Ele tem até nesse primeiro pacotinho, até nesse primeiro pacotinho, eu ganhei... Ele veio a amostrinha de sabão, é líquido e amaciante, próprio pra lavar roupa de bebê e tudo mais. O dessa revistinha que eu ganhei, ele veio a pastinha também, que é bem comum você, aqui por Londres, ver as gestantes andando com essa pastinha. Porque você coloca teu livrinho de maternidade aqui dentro e vai embora. Eles dão também uma sacolinha, uma sacola um pouquinho maior. Essa aqui também, essa aqui eu também já abri. Mas eu vou mostrar o que que vem nela. A mesma coisa, é vouchers, é pra você fazer o cadastro, ganhar desconto, amostrinhas de produto, amostra de absorvente e uma infinidade de outras coisinhas. Livrinho, ó. Ó, o voucher aqui vai ser da Lamaze, aí você ganha 5 libras de desconto se você comprar voucher de mercado. Nesse aqui veio também uma amostra de vitamina pré-gestante, que é essa da Pregnant Care. Vem esse livrinho, vem outra revistinha contando sobre a tua gravidez. E mais... Era da Toys R Us, agora vai fechar, então perde a validade. Também aqui tem um... Essa marca... É um... Tipo um joguinho. Que você vai colocando quando a criança começa já a introdução alimentar. E você ganha desconto pra comprar aquelas comidinhas prontas. Esse primeiro taque, que é o Mom2B, Você pode pegar ele, tanto na Argos, quanto na Boots, a qualquer momento da tua gravidez. Você descobriu que tá grávida, você leva teu voucherzinho, é... Que dá direito a essa sacolinha, você apresenta no caixa e eles te dão a sacola. Esse aqui eu ganhei da Midwife. Aí, agora, quando você está com 27 semanas... A partir de 27 semanas, você tem direito à segunda sacolinha, o PEC 2 da Amazon. Esse pacotinho até nem abri, deixei eu abrir aqui junto, pra ver o que vem. Eles te dão um pacotinho de fralda, tamanho 1. Tamanho 1? É. Ah, o primeiro tamanho, acho que como se fosse a RL. É um pacotinho de fralda com 22 fraldas. E amostrinhas. Esse aqui, aquele protetor de... De seio, pra quando amamenta. Cartinhas. Amostrinhas. E assim vai. Vouchers. Aqui também tem um... Onde que é esse aqui? Ai, tá aqui. Uma amostrinha de um... Um creme, acredito que eu... É, um creme de mãos. Então, é bem legalzinho. Eles te dão esses voucherzinhos, essa sacolinha, gratuitamente. Conforme vai evoluindo a sua gestação. Agora, com 32 semanas, se eu não tô enganada, 32 ou 34, eu tenho direito a outra sacolinha. Se não me engano, é uma sacolinha que a Midwife te dá, que também vai ter brindes e tudo mais. E quando o bebê nasce, você ganha mais um voucher que você troca na Argos ou na Boots, que é quando o bebê nasceu. É um pacotinho de New Baby, que provavelmente vai vir com amostrinhas e tudo mais, pro novo bebê. Eu acho bem legal, eu achei bem interessante. Eu, na minha gravidez da Cecília, eu só ganhei alguns brindes, algumas coisinhas assim. Quando eu fui visitar a maternidade, que eu visitei duas maternidades. E eles me deram, assim, uma sacolinha de... É como se fosse uma sacolinha de boas-vindas. E tinha algumas amostrinhas de produto. E também, eu lembro que veio uma luvinha e acho que uma toquinha, alguma coisa assim. Então, eu achei bem legal porque é diferente. Você ganha ali uma fraldinha, uma amostrinha, alguma coisa. É uma forma das empresas divulgarem o seu produto e também de fazer um agrado pras futuras mamães. Quando eu ganhar o próximo packzinho, eu vou tentar mostrar pra vocês também. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!